A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 7ª DEIC de Porto Nacional, dando continuidade à Operação Crapos II, efetuaram hoje a prisão de três indivíduos condenados pela prática de crime de homicídio. Os presos são Adriano Paixão de Carvalho, Rafael Rodrigues de Souza Pereira e Miguel Pereira de Oliveira Filho. O crime ocorreu em 2019, na cidade de Silvanópolis, e teve grande repercussão na época. O crime aconteceu na madrugada do dia 5 de março de 2019, em uma comemoração de carnaval na cidade de Silvanópolis. A vítima foi espancada no meio da rua com pedras, machado e facão, e morreu ainda no local do crime. Os três foram julgados pelo Tribunal do Júri no dia 28 de março deste ano, no Fórum aqui de Porto Nacional. Os jurados acataram a tese do Ministério Público e condenaram os três por homicídio duplamente qualificado, praticado por motivo fútil e de forma cruel. Um dos autores foi capturado aqui em Porto Nacional e os outros dois na cidade de Silvanópolis. A prisão decorreram de um mandato expedido pela 2ª Vara Criminal da comarca aqui de Porto Nacional e são definitivas, tendo em vista que são oriundas de decisão condenatória já transitada e julgado. Após os procedimentos legais cabíveis realizados na Central de Atendimento da Polícia Civil aqui de Porto Nacional, os indivíduos foram encaminhados à casa de prisão provisória aqui da cidade, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. Legenda Adriana Zanotto